Música Não dá pra gente encarar uma aventura, tem um candidato aí, com todo respeito, que está há 30 anos na vida pública e nunca governou nada. Eu fui, toda a caderno, na turma dos deputados, e durante 10 anos que eu estive, eu não vi nenhum projeto importante que ele tenha aprovado pelo parlamentar. Nunca administrou sequer o prédio do que ele ensinou que foi, quando é que vai chegar a presidência do dia 1º de janeiro e terá comissões que reunir as forças para colocar o Brasil no mundo certo.